Bom, e não parou por aí não, hein? Motorista de uma van carregada de ovos foi sequestrado e teve o veículo roubado por criminosos armados no centro aqui da capital. Sabe onde ele foi libertado, não? Na estrada de Chapada, isso já durante a noite. E sabe quem estava lá e com exclusividade gravou tudo? A equipe de Bruno Pinheiro. Balança aqui, no telão do balanço, é exclusivo, hein? A vítima estava em uma van, de repente homens acabaram rendendo ele dentro desta van e ele acabou sendo liberado horas depois aqui na região de Chapada dos Guimarães, sendo o mais exato na região do Portão do Inferno. De que forma que aconteceu isso? Eles me abordaram, eu estava trabalhando e me abordaram, colocaram uma arma em mim e pediram para que eu levasse o carro. Eles foram atrás de mim porque a van é toda fechada, né? E daí me trouxeram, andaram comigo bastante em Cuiabá, foram em vários lugares. O roubo aconteceu com qual horário? Era de manhã? No período da manhã. Era que horas, mais ou menos? Em torno de as 10h30, 11h. E onde você estava no Cuiabá? Qual região? Eu estava próximo ali ao terminal do CPA3. E os homens estavam usando roupa, tampando o rosto? Muda, com máscara, por causa das máscaras, né? Arma de fogo? Sim, sim. Não consegui reconhecer a arma, mas estavam com arma de fogo. Um deles me abordou pelo lado do motorista com arma de fogo. Eles levaram o dinheiro, o celular? Sim, sim. A aparelho celular não porque eu estava sem, mas levaram o veículo, levaram a mercadoria dentro do veículo e o dinheiro das vendas. Chegaram para cá dizendo que iam me matar e eu me jogar aqui no mato. E chegou lá em cima e me liberaram. Mandaram descer da van e assumiram a van e foram embora. Imagens de Marcos Xaviera, apoio de Francisco Borges, reportagem no rastro da informação.